Oi gente, eu sou a Pathy e hoje tem book haul do mês de outubro. O primeiro livro que eu comprei foi o Cavaleiro dos Sete Reinos, que é um livro de contos das Crônicas de Gelo e Fogo, escrito pelo George R. R. Martin. Essa edição que eu comprei é uma edição ilustrada, ela é de capa dura, a capa também é metalizada. E por dentro o livro está muito bonito também, as ilustrações são lindas. E ao contrário das Crônicas de Gelo e Fogo, a fonte desse livro é bem grande, ainda bem, porque eu estava com medo das letras serem pequenininhas também. Então eu estou bem ansiosa para ler esse livro, ainda mais depois que eu terminei de ler as Crônicas de Gelo e Fogo. E quando eu ler o livro eu faço uma resenha para vocês. Eu também comprei Ascensão das Trevas, que é o terceiro livro da série da Queda dos Reinos, da Morgan Rhodes. Eu gostei bastante dessa série, ela é recheada de ação e tem um mundo criado muito interessante. E eu ouvi muitas pessoas falando que esse terceiro livro é melhor do que os dois primeiros, então não vejo a hora de ler ele. Eu também comprei O Nome do Vento, do Patrick Rothfuss, que é o primeiro livro de uma trilogia. Eu acho que é uma trilogia chamada A Crônica do Matador do Rei. E se você não sabe ainda, está acontecendo uma leitura conjunta desse livro aqui no canal no mês de novembro. Ainda dá tempo de participar, então eu vou deixar o link do grupo do Facebook aqui na caixa de descrição. Lá tem todas as informações que você precisa para ler o livro junto com a gente. Outro livro que eu comprei foi A Geografia de Nós Dois, da Jennifer Smith. Eu já li esses dois livros dela, que é A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista e Ser Feliz é Assim. E eu gostei bastante dos livros, então por isso eu fiquei interessada em ler esse terceiro livro. Esse é um livro de romance jovem e adulto e parece ser aquele romance bem clichêzão mesmo. Mas eu gosto de ler livros assim de vez em quando para dar uma descontraída e esse parece ser bem fofinho, então vamos ver. Outro livro que eu comprei foi Uma História Meio Que Engraçada, do Ned Vizini. Esse livro me chamou a atenção pelo assunto que ele aborda, que é a depressão. Os outros livros que eu li sobre esse tema foram livros que eu gostei bastante, então eu tenho que ler esse livro também e espero realmente gostar dele. Eu também encontrei no Sebo o livro 9 e o livro 10 da série Desventuras em série do Lemon Snicket, que é O Espetáculo Carnívoro e O Escorregador de Gelo. Eu acho que vocês repararam que eu tô comprando os livros aos poucos, mas é que quando eu comecei a fazer a coleção não tinha mais aquele box com a série completa. Mas a Companhia das Letras relançou o box mês passado, então eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição se alguém tiver interessado em comprar ele. E o último livro que eu comprei foi Cidade dos Etéreos, do Ransom Riggs, que é o segundo livro do Lar da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Esse livro aqui foi lançado pela Intrínseca, ele é capa dura com uma jacket, eu vou mostrar pra vocês. Que coisa mais linda que ele é sem a jacket também. E assim como no primeiro livro ele tem essas fotos antigas e estranhas no meio da história, o que deixa ela bem dinâmica de ler e eu curti bastante quando eu tava lendo o primeiro livro. E estou muito ansiosa pra ler essa continuação. E eu troquei no Scooby o Retorno do Rei, que é o terceiro volume do Senhor dos Anéis. Gente, esse livro tava muito caro e eu fiquei o ano todo esperando o preço dele abaixar, mas ele não abaixava nunca. Então eu arrisquei trocar com alguém no Scooby e foi uma ótima troca porque ele veio bem conservado. Mas vocês não vão acreditar que logo depois que eu fiz a troca, a Amazon tava com uma promoção e colocou ele por R$14,90. Eu juro pra vocês que eu fiquei o ano todo esperando abaixar esse preço. E quando eu desisti e fiz a troca por um usado, a Amazon me abaixa o preço do livro. Ai que raiva gente, mas mesmo assim eu gostei da minha troca. Outra troca no Scooby que eu fiz foi do livro A Coisa Terrível que aconteceu com Barnaby Brockett, que é do John Boyne. E eu fiz essa troca com o Rômulo, que é o pai do Joaquim. E se você ainda não conhece ele, vou deixar o canal aqui nos cards pra vocês irem lá conferir. E ele me mandou junto com o livro os marcadores do canal dele, que eu achei muito bonito. E olha só o que ele me mandou de presente junto, os animais fantásticos e onde habitam, que faz parte daquela coleçãozinha dos livros do Harry Potter. E eu não tinha esse livrinho ainda e fiquei muito feliz dele ter me mandado, muito obrigado Rômulo. Ele é um livrinho bem fininho, você consegue ler ele num dia, só que ele é mais didático, não tem uma história. Porém, ele dá uma boa introdução nos animais que podem aparecer no filme que vai sair esse mês e eu estou muito ansiosa pra ver. E aproveitando que eu ganhei esse livro dos animais fantásticos e onde habitam, eu comprei os contos do Beedle, o Bardo. Ele faz parte dessa coleção, é um livrinho bem fininho, você lê num dia também. É um livro de contos infantis do mundo bruxo e ele tem comentários do Dumbledore, então é bem legal ter ele aqui na estante. E por fim, eu recebi de parceria com a Companhia das Letras, Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Esse livro faz parte do projeto do Clássico Tube, que se você ainda não conhece, é um clube de leitura onde nós lemos clássicos da literatura. E esse foi o livro escolhido pra ler nos meses de outubro e novembro, então se você quer participar do Clássico Tube também, o grupo do Facebook vai estar na caixa de descrição. Então é isso gente, eu acho que vocês repararam que eu voltei a comprar bastante livros e agora tem a Black Friday e eu vou comprar ainda mais. Mas se você gostou do vídeo, não se esqueçam de clicar em gostei e comenta aqui embaixo qual desses livros você já leu e gostou. O link de compra de todos esses livros mencionados no vídeo vão estar na caixa de descrição se você ficar interessado em comprar algum deles. Se você for novo por aqui, aproveite e se inscreva no canal também e até o próximo vídeo. Tchau!